de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, solicito aos ilustres deputados, Antônio Carlos Arantes Inozinho, que registre suas presenças nos postos de habilitação, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.411, de 2018, em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, e a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte BH Trans, pedido de providâncias e análise de aviabilidade e se exigir das concessionárias de transporte coletivo. A destinação de espaço para duas cadeiras de rodas nos ônibus de transporte coletivo, em especial em linhas com trajetos mais utilizados por cadeirantes. Em votação, o requerimento. Em discussão, o requerimento 10.411, de 2018. Em votação, os senhores deputados que aprovam esse como se encontram, está aprovado o requerimento 10.411, de 2018, de autoria da Comissão Extraordinária das Mulheres. Requerimento 10.417, de 2018, também em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pedido de providências com vistas à disponibilização de cadeiras de rodas motorizadas e comuns para os cadeirantes que a solicitarem para facilitar a locomoção dentro e fora das residências, também de autoria da Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam o consumo se encontram, aprovado o requerimento 10.417, de 2018, de autoria da Comissão Extraordinária das Mulheres. Terceira fase, passo terceira fase, ordem do dia, que compreende a recebente e a discussão de votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer nos termos do artigo 103, terceiro C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passa 4, pelos 50 anos de sua fundação. Para tanto, solicito que seja agendada a reunião desta comissão para proceder à entrega do referido voto de congratulações. Requer ainda, seja dada ciência desta manifestação, a senhora Presidente, a senhora Maria de Lourdes Figueiredo Saulo, a diretora Maria Elisa Orlando da Costa, na Avenida José Inácio Siqueira, sem número, bairro São Miguel, em Passa 4, Minas Gerais. Em votação e requerimento, 11.568, de 2018, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Os outros requerimentos da audiência de ontem. Ah, está aqui. Eu passo a presidência ao deputado Nozim para que possa colocar em votação. Se permitiu que eu fizesse a leitura, deputado? Ok. Deputado Arantes, nós fizemos ontem uma audiência celebrando o Dia Estadual das APAES. E, esse dia, nós convidamos o secretário de Estado de Saúde, Educação e também de Assistência Social. E discutir, juntamente com as APAES, o deputado Eduardo Barbosa esteve presente, como anda essa parceria, o que ela tem de bom, o que pode ser melhorado. E, dessa audiência, resultaram os seguintes requerimentos. O deputado que subscreve a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de informações da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, sobre a regularidade no reparto financeiro para as APAES do Estado, para execução do serviço casalar. Se quer pedindo para que não atrase o pagamento do Estado, que é feito a casalar. Eu vou fazer a leitura de todos eles e, depois, procede à votação de cada um. O segundo, pedido de providência à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, para assegurar a continuidade do serviço de acolhimento, executado pelas APAES na modalidade de casalar, considerando a proximidade do término da vigência das atuais parcerias. Esse convênio termina em outubro, próximo, e nós estamos pedindo a sua prorrogação. O terceiro requerimento requer que seja encaminhado ainda à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, no sentido de analisar a viabilidade de incluir o serviço casalar desenvolvido pelas APAES como modalidade de acolhimento para jovens e adultos com deficiência no Estado, também para a Secretaria de Trabalho. E para a Secretaria de Saúde, deputado Arantes e deputado Nozinho, nós estamos encaminhando pedido de informações sobre as razões para o atraso no repasso de recursos financeiros às APAES credenciada como Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual, o CERD, e executoras do Programa de Intervenção Precoce Avançado, PIPA, conforme relatam os participantes da quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, na data de ontem, que debateu as parcerias entre as APAES do Estado. Segundo a informação de ontem, mas não consta no requerimento, é que o último pagamento teria sido feito em julho do ano passado. Então, está sem receber, e na palavra do deputado Eduardo Barbosa, só Deus sabe como continua funcionando sem receber há quase um ano. É o quarto requerimento. O penúltimo, a Secretaria de Estado também, agora de Educação, para que designem professores de artes para as APAES do Estado, conforme demanda apresentada na quinta reunião extraordinária da Comissão, na data de ontem, é que seria de muitíssimo bom proveito, seria extraordinário para os alunos, os professores de artes serem liberados pelo Estado num convênio para que pudessem prestar serviço nas APAES. E o último deles, ainda na Secretaria de Educação, disponibilizar especialistas de educação nas APAES, que funcionam também com quatro ou cinco turmas. Hoje, o Estado oferece o especialista para as APAES que tem seis ou mais turmas, oferece especialista. Então, o pedido das APAES é que isso seja ofertado também para APAES que tenham quatro ou cinco turmas, o que seria muito proveitoso para o crescimento dos nossos assistidos pelas APAES. São esses, presidente, os requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao presidente Duarte Peixinho. Pois não. Por último, deputado Arante, só para dar conhecimento, nós pedimos ao governo que iluminasse a cidade administrativa, semana que vem, nas cores azul, como a Assembleia tem feito todo ano. E, pela primeira vez, a cidade administrativa, mais precisamente o auditório JK, o primeiro prédio à esquerda, segundo informações dadas pelo chefe de gabinete da CEPLAG, o senhor Geraldo Erzog, o pedido da comissão aqui aprovado, vai ser atendido. E o primeiro espaço, portanto, o auditório JK, a partir de segunda-feira, numa homenagem à Semana de Conscientização do Autismo, o autismo acontece mais em homens, e por isso é escolhida a cor azul, e eu já faço uso aqui do bottom hoje, do simbolismo da Semana do Autismo, a iluminação do auditório JK na cidade administrativa, também de 2 a 7 do 4, será ele todo iluminado. Nós agradecemos aí o atendimento de mais esse requerimento da comissão, feito ao governo do Estado. Deputado Arantes, alguma manifestação? É só para avisar, deputado Nozinho, que semana que vem nós teremos, na terça-feira, uma visita lá no São Rafael, para dois momentos importantes. Se V. Exª pudesse comparecer nessa visita, porque vai estar lá o deputado Arantes, ontem eu tive uma reunião no dia 10, na outra terça-feira. Eu estive com o Arantes ontem no gabinete dele, recebendo uma comissão de ex-alunos, não é isso, Arantes? E muito preocupados com o futuro de São Rafael. E eu disse a eles da nossa preocupação e de trazer para o debate na comissão, na semana que nós vamos discutir o dia do braile, que é dia 8 de abril. No dia 10, portanto, nós teremos a visita pela manhã, dia 10, às 10 horas. E dia 10, às 16 horas, uma audiência aqui na comissão, e nós vamos discutir como o Anderson Rafael. É uma escola referência, e ontem, no gabinete do deputado Arantes, aquela senhora, se não falso engano, foi a Geralda, ela dizia que foi colega de sala do irmão do ex-prefeito Cristais, falecido, nós aprovamos aqui uma visita às mediações da rodoviária, já existem casos de mais de um deficiente visual cair nesse abismo, e esse último que caiu veio a falecer. Também por causas, por consequência do tombo. Ele caiu, quebrou o quadril, e ele teve também outras fraturas, me ligou dizendo que tinha caído, que a comissão deveria tomar uma providência, e nós vamos, já está aprovado, visitar naquele espaço, saber qual lugar é esse, qual abismo é esse, que derruba as pessoas, por mais experiência que elas estejam, que elas tenham, caem nesse abismo, e o último que caiu veio a falecer, e a Geralda disse para nós, eu já tomei conhecimento desse abismo, precisa ser tomado uma providência. E ninguém nunca foi nesse lugar. Nós vamos visitar, descobrir e pedir providência, porque nós não sabemos precisamente qual é, porque o cego, o último que caiu, faleceu, e não teve como ele nos mostrar precisamente, dar uma sintonia, ele disse que nas remediações da rodoviária, perto da antiga Secretaria de Agricultura, que funciona perto. Então, nós vamos lá e vamos cobrar da Prefeitura, as providências, a Secretaria de Obras do Estado, para que isso não venha a ocorrer. Nós vamos fazer essa visita, e lastimável o fato que levou ao óbito. Nós vamos marcar, e eu queria a presença de ambos os deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Nozinho, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina... E aí